Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 220 do nosso podcast a sua resenha semanal de MMA Renato Rebelo aqui abrindo alas vamos falar sobre dissecar na verdade o UFC 228 e seus contornos tem UFC na Rússia no próximo fim de semana e para debater esse e outros eu tenho ele aqui Lucas Carrano a cobra do deserto o diretor de marketing do Brave CF rapaz que volta da Colômbia teve um evento do Brave na Colômbia na última semana que contou com ele Godeus Fredo Pepey na Carrano como vai querido? Fala Renato fala galera exatamente cara o Pepey que vem na luta principal do Brave para a alegria de todos os fãs de MMA que gostam dessa alcunha de Godeus Fredo e os comentaristas do evento que eram o Kirk Jennings que é do fundador daquele fórum Underground e também o Robin Black que é um jornalista relativamente famoso trabalha na TSN canadense também eles falaram que ficaram impressionados com a intensidade do Pepey que o Pepey não fala inglês ele só fala português mas que mesmo falando uma língua diferente ele transmitia essa intensidade então é um ponto aí para a galera que gosta dos fãs do Godeus Fredo Pepey que transmite essa aura mítica como diria Rodrigo Tanuri também que rompe as barreiras dos idiomas é uma coisa sensacional então vamos que vamos o Pepey que lutou de peso leve e venceu rapaz mas como é que está a saúde Carrano? pé na cova ainda? a expectativa de vida já está lá embaixo né cara eu falei que mais 10 eventos eu morro antes de nascer porque cada um me custa pelo menos uns 3 meizinhos de vida aí é complicado mas está indo bem o evento está maneiro o pessoal que acompanhou recebi diversos feedbacks positivos aí também e agora é descansar aqui uns 2 dias e ir para o W que semana que vem a gente já tem outro evento temos ele também aqui o nosso escritor de Belém do Pará também redator do site Blood Elbow.com Lucas Rezende como vai querido? bom dia boa tarde boa noite pô tô feliz né evento maravilhoso aí no último sábado muitas lutas emocionantes muitos nocautes finalizações o pessoal abusou aí da chave de joelho partindo das costas né nova nova mola agora tem muita coisa divertida para debater então e ele André Azevedo galã do MMA o nosso querido narrador do canal combate estava sumido mas deu uma colher de chá aqui para a gente cobrando o módico preço de 4 mil reais mais 7 toalhas de seda né André? fala galera todo mundo que acompanha aqui o sexto round pois é um grande prazer estar de volta aqui com vocês meus amigos estava um pouquinho sumido um pouquinho aduentado mas estamos aí firmes e fortes de volta no podcast aqui do sexto round estava com saudade de vocês olha aí André está com obra em casa então se escapar uma serrinha aí já vamos dar aquela perdoada estou construindo um octógono aqui ó um octoring vai ser usado para os desafios dos palpites do retorno fight two times with Korkop fight with Mike Hunt fight three times with Quinton Jackson fight with two times with Dan Henderson I'm gonna free Mike Bisping man stop the joke bom começando aqui pessoal caindo direto no UFC 228 8 de setembro no último sábado na American Airline Center em Dallas Texas rapaz dizem que em Dallas tudo é maior será que tivemos um evento grande? quero saber aqui começando de baixo para cima meu querido Rezende você que é um cara aqui que já pegou já tem a fama de querer aposentar as pérolas do MMA os veteranos os caras que pavimentaram o caminho e você está sempre batendo nos veteranos você certamente engoliu não só eu né você engoliu groselha no último fim de semana porque eles Jim Miller e Diego O Pesadelo Sanches mostraram do que são capaz despacharam dois garotões e continuou firme e forte aí o Diego Sanches inclusive quando a câmera focalizou nele fez o gesto do cinturão Rezende ele está indo para o cinturão chupa Rezende eu posso até bater nos caras cara mas quem bate mais são os outros lutadores bicho porque que isso humildade zero o Diego Sanches estava vindo aí de uma sequência péssima não estava vindo de uma sequência péssima pô aí ganhou uma luta e tá piso só não tá maluco né já pegou muita porrada na cabeça inclusive de acordo até com o seu próprio tweet é o cara que segundo o cara a mais levar porrada na cabeça na história do UFC então já fica aí esses dados contra ele não preciso dizer mais nada pô o Jim Miller conseguiu uma boa vitória né seria muito bonito se ele se aposentasse agora porque ele estava vindo de quatro derrotas em seguidas aí conseguiu finalizar o Alex White que é qualquer coisa né e foi uma bela finalização bem rápida no primeiro round acho que ele sairia por cima né cara é lamentável hein André lamentável Rezende não dando devido crédito para lendas do nosso esporte hein o Diego Sanches o único representante do primeiro The Ultimate Fighter em atividade uma bela vitória via grappling e o cara aí tirando os coroas né André brincadeira né rapaz o cara é por essas e outras que é conhecido como hipster do MMA brincadeira o cara não preserva a história do esporte os grandes nomes e medalhões de brincadeira é justamente porque eu gosto deles que eu quero que eles se aposentem é mas você vê o Sanches venceu e o Jim Miller fez bonito também né cara é outro veterano que pô apavorou né então foi uma noite boa aí pros velhotes do esporte mas foi fora da curva você sabe não 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 se continuar desse jeito você vai acabar pedindo pro Tyron Woodley aposentar também ganhou aí tem que aposentar tudo é isso tá eu sei que é isso que você vai falar Rezende não adianta você ficar dando desculpa é lamentável lamentável mas na sequência tivemos aqui queria falar o meu querido Carrano sobre a Tatiana Soares que porra passou o trator pra cima da Carla Esparza tem gente comparando o jogo dela com o do Cabib no Magomedov né aquela pressão, quedas maravilhosas e no teu cangote a todo momento e essa categoria vai ficando interessante a gente teve a Jéssica aí uma excelente atuação também no Calteano no primeiro round e a Tatiana uma menina mais nova chegando aí com pompa né rapaz o que você acha? você vê um futuro brilhante pra querida? ah com certeza né cara essa categoria as categorias femininas são boas a gente até falava esses dias no grupo dos padrinhos aí do sexto round eu teci algumas críticas que muitas vezes eles parecem que fazem o matchmaking sem considerar séries e sequências ainda tentando puxar muito pelo nome e tal dos atletas é compreensível quando você equilibra as coisas às vezes tem hora que eu acho que fica meio desequilibrado mas é bom ver atletas como foi o caso da Jéssica que você citou que a gente vai falar mais à frente e principalmente da Tatiana Soares que não está há tanto tempo assim no evento crescendo e aparecendo vencendo atletas que já tem um pouco mais de experiência de rodagem pra se oferecer como opções aí quem sabe no futuro né de médio a longo prazo pra parte de cima ali quem sabe até pra uma eventual disputa de cinturão o jogo realmente impressionou muito acho que a única coisa que me impressionou mais do que o jogo da Tatiana Soares e da derrocada da Carla Esparza no que diz respeitar atletas de alto nível do peso palha é só o jurado que marcou 10x8 pra Carla Esparza no primeiro round ele errou né provavelmente não, não, com certeza ele marcou errado mas assim, se a gente for julgar isso aparentemente carada na mão enfim, barrigada no joelho coisas do tipo são realmente os critérios aí porque porra, não tem nem lógica né é, mas ele errou ele, muito claramente o primeiro round foi 10x8 Tatiana né mas muito obviamente o cara trocou o lado que ele botou o 10 mas por exemplo se, vamos dizer a Carla Esparza ganha mais o terceiro round alguma coisa assim a Tatiana pra um desses jurados teria perdido a luta né então um errozinho um bobo de digitação né como a gente fala no telefone um erro bobo desse é uma cagada monstruosa um cara desse não pode estar desatento a esse ponto eu queria chamar a atenção pra diferença de pedigree de novo né quando a gente fala do wrestling porque a Carla Esparza é uma das poucas meninas da categoria que é uma Wrestle All America né uma das que terminou o ano entre as seis primeiras daquela categoria no no circuito colegial americano mas a querida Tati Soares ela foi duas vezes medalha de bronze nos jogos mundiais de wrestling no campeonato mundial de wrestling estilo livre ela já foi inclusive considerada a melhor lutadora americana até 55 quilos no wrestling freestyle então são dois patamares completamente diferentes ela inclusive ia lutar nas Olimpíadas de 2012 em Londres mas aí teve uma lesão gravíssima no pescoço e quase acabou com a carreira dela então fiquem de olho nessa menina ela é realmente uma pedra preciosa 7-0 no MMA passou o carro na Alexa Graxo na Carla Esparza bateu a Vivi Sucuri também o Resende que curte bastante o Sucuri e está em ascensão aqui que é isso eu estou na minha aqui ela é paraense a Sucuri da sua terra entendeu verdade né ô Renato diga você acha que na carona de Jéssica Batistaca a gente poderia chamar Tatiana Soares de Tati quebra barraco olha aí começou 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 mal André pra fora pra fora nessa hora eu perguntaria para Rodrigo Tanuri se o querido Abdul Razak Al-Hassan está oficialmente incorporado ao exército porque é um é um negro maravilhoso que deu cabo do Nico Preço 43 segundos muito forte o Abdul Razak Al-Hassan uma pegada monstruosa nocauteador também vem de grande série de vitórias é mais um nome que a gente pode ficar de olho na categoria até 77kg porque o Nico Price só tinha uma derrota no UFC que foi para o Vincent Luke e na sequência também o Jimmy Rivera passou pelo Scooby Lou o John Dodson num duplo 30-27-29-28 uma luta meio truncada mas o John Dodson como a gente sabe é sempre muito difícil ser batido então passar por ele de qualquer resultado tá bom o Jimmy Rivera também parou no Marlon Moraes foi nocauteado e é um nome interessante para essa categoria não sei se empolga não sei se para ser campeão mas vale ficar de olho no Jimmy Rivera e o John Dodson que está cabeludo agora tem a chance também de querer estar numa série não muito boa de voltar para o peso mosca agora que tem um campeão novo então já que não tem mais o Demetrio Johnson de repente dá uma motivada nele mas eu queria perguntar aqui para o meu querido Carrano Zabitz Magomed Sharipov rapaz que monstro bateu o Brandon Davis numa chave de joelho monstruosa partindo das costas inclusive vou tentar fazer lá na academia mostrar como é que as principais finalizações do UFC 228 não é 100% garantido que eu vá conseguir fazer mas eu vou tentar mas Carrano o seguinte ele pediu o Chad Mendes que é bem mais ranqueado que o Yair Rodrigues o Pantera e desafiante número 1 da categoria você acha que o UFC você como promotor você acha que o UFC dá para ele o Chad Mendes sendo que é um cara muito duro de repente o Zabitz pode perder e o Chad Mendes perde também perde um cara importante da categoria é melhor ir construindo esse cara que está com uma cara de ser bicho papão está com uma cara de que um dia vai ser campeão devagarinho ou já não tem mais papo o cara já está muito acima é cara então eu acho eu sou sempre partidário do time que quer ver as melhores lutas mesmo quando é o meu trabalho quando é aqui no nosso evento também eu faço isso eu sempre aposto que você tem que colocar o cara com os melhores e eu acho que no caso do Zabit não seria diferente uma progressão mais lógica seria enfrentar o Iaí batendo o Iaí pegaria um cara como do porte do Chad Mendes porque tudo isso também depende muito de time se a luta aconteceria porque os dois tem que estar disponíveis enfim tem que ter um encontro marcado que é claro depende de uma série de fatores mas seria um caminho que faria mais sentido mas aí o Iaí acabou se contundindo isso acabou provavelmente vai ficar um gap eu acho meio problemático dado o hype que está em cima do Zabit e a forma como ele está vencendo as lutas dele também você segurar muito porque assim como pode dar problema se você joga o cara aos leões se você segura demais não estou comparando os casos diretamente mas a gente viu por exemplo o que aconteceu com o Bellator com o Michael Page você tem uma joia ali claro que você tem que trabalhar ela bem mas também se você não dá o espaço necessário que o cara precisa para crescer acaba pode o famoso backfire pode dar problema também então assim no risco que ambas as situações tem eu acho que vale mais a pena apostar no talento do atleta e dá-lo realmente ao adversário talvez se não for o Chad Mendes necessariamente mas alguém ali do top 10 do top 8 da categoria a gente tem deve ter alguns nomes disponíveis eu não estou com uma com a listagem completa para poder fazer eu sinceramente não acho o Chad Mendes uma luta tão absurda assim eu acho que seria bom para o Chad Mendes voltar quem bateu o Zabit a essa altura do campeonato com esse hype todo que eu falei já colocaria ele muito perto até pelo histórico dele de uma eventual nova disputa de cinturão talvez não seja suficiente para poder sementar a posição como desafiante número 1 mas é o suficiente sem dúvida nenhuma para devolver ele para aquela fila o short list dos desafiantes e para o Zabit é o desafio que ele precisa para poder realmente mostrar que ele é o real deal o Zabit está agora em 15º não sei se ele vai ganhar alguma posição porque o Brandon Davis não é ranqueado mas à frente dele tem uma galera boa e que está sem compromisso como o Alexander Volkanovski e o Misard Bektik mas eu acho que não são lutas que o UFC daria para o Magomed Sharipov porque são caras muito duros que podem vencê-lo e não são tão conhecidos ainda tem o Josh Emmett que eu acho que é o mesmo caso e aí tem o Cub Swanson Jeremy Stephens vindo de derrota ou podem já o alimentar para botar na cara do gol contra o Chad Mendes ou o Renato Moicano porque de resto está todo mundo compromissado André eu ia te perguntar isso você que é o mago dos palpites está acertando tudo eu queria saber hoje hoje Zabit contra Chad Mendes ou Zabit contra Moicano você bota fé nele hoje? só para complementar o que você falou eu sou tão mago dos palpites que o último eu consegui perder de WO você tem ideia estava no casamento não mandei a tempo meus palpites eu acho que são dois caras muito duros para enfrentar o Zabit mas esse garoto é tão fora da curva que eu não ficaria surpreso se ele vencesse esses dois compromissos não acho que com o Moicano seria uma luta muito, muito, muito dura porque o Moicano é muito bom é completo também em pé daria muito trabalho nessa eu sou até mais o Moicano mas contra o Chad Mendes eu acho que o Magomed ainda tem mais possibilidade de vitória porque é bem maior é muito grande e é muito melhor em pé sabe? então contra o Moicano acho que não acho que o buraco ainda está mais embaixo para o Zabit nesse momento porque o Moicano é mais experiente e tem um biotipo mais parecido contra o Chad Mendes eu sou o Zabit cara acho que o Zabit mataria no peito e venceria o Mendes sim é um caso raro o Magomed Charipov é um fora da curva está no nível dos quase gênios porque está começando agora mas acho que continua do jeito que está se não lesionar esse cara vai ser um dos grandes de todos os tempos a dificuldade dele no momento talvez seja arranjar a luta porque nos bastidores o que devem negar ele deve ser um absurdo também é porque a carne é de pescoço o cara não está no top e é uma pedreira ninguém quer o cara é justo Rezende verdade verdadeira ou falsa Zabit Magomed Charipov vai disputar o cinturão do UFC em 2019 vou fazer uma previsão a la Luca de Carrano só vou saber quando marcarem a luta rapaz estocada na barriga do adversário vou chamar o Rezende agora de Adélio Bispo agora não é nem um pouco impossível falando a verdade porque o UFC está aí às vésperas nesse fim de semana vai ter o primeiro evento na Rússia sediado na Rússia cheio de lutadores do leste europeu russos e tal então é um mercado que eles estão construindo depois o próximo pay per view já vai ser a luta do Habib com o Conor que deve ser o recorde de pay per view desse ano se não superar todos os recordes da história então aproveitando essa situação atual seria muito conveniente já marcar uma luta com um cara do top 5 que é o Chad Mendes por exemplo com o Zabit já se estabilizar ali entre o top da categoria e na próxima pegar uma disputa do cinturão seria vencer essa luta possível com o Chad Mendes eu não acho nada impossível não então a gente faz luta com o Chad Mendes no primeiro semestre de 2019 e aí no segundo semestre pega a disputa do cinturão o Iair Pantera pode ficar esquecido na trajetória do Zabit como Cole Miller ficou esquecido na trajetória do Conor McGregor para quem não lembra acho que a segunda ou terceira luta do McGregor no UFC seria contra o magrinho da American Top Team ele era acho que 15º do ranking alguma coisa assim eles se xingaram uma barbaridade foram em programas e tal mas o Cole Miller acabou se machucando e ficou esquecido na trajetória do McGregor Carrano por favor revide aí a estocada que você levou do Rezende lamentável né Carrano lamentável né que o Rezende não consiga se focar na pergunta e tenha que direcionar seus ataques a mim mas enfim a gente releva mas não sem antes fazer ataques pessoais direcionados a mim inclusive abro aqui um precedente para a gente poder fazer um sistema aí de direito de resposta uma comissão avaliadora eu quero meus segundos preciosos nada disso Carrano aqui a gente resolve no fight quando é que a gente vai ter você e Rezende no Brave tem que conversar com o BFM mas eu estou pronto eu não assino não o Octohring vai ficar pronto essa semana aqui em casa quem quiser vir fazer o camp aqui no AZV do AZV do Tinha é só chegar tem que ser open weight tem que ser open weight ou achar algum tipo de cirurgia porque o Carrano está pesando aí 140 quilos assim que acordou e o Rezende de armadura e com o Kimono molhado está batendo 47 então vamos ver vamos ter que aí achar um meio termo mas na sequência meu querido André a Jéssica Piledriver a Batistaca Andrade no Camão Dura na Carolina e aí você pode ver o copo meio eu não sei como ver o copo meio vazio tem gente falando aí que a Jéssica bambiou que ela foi com muita sede ao pote que com arroz ela não pode fazer isso mas ela deu cabo de uma das meninas mais duras da categoria na brutalidade na violência como quem estava com pressa o que você acha aí principalmente desse encaixe da Jéssica com a Rose eu disse que eu acho que estilos fazem luta todo mundo diz isso mas eu acho que é uma luta que é equilibradíssima a Jéssica é mais forte tem a queda Jiu Jitsu ela é muito boa também faixa marrom muita pressão muita pressão muito forte para a categoria a Rose é um pouquinho mais leve mais ágil mas também um pouco menos de força o que você acha? eu acho que o jogo da Rose para a Jéssica é excelente é tipo o jogo da Kovalkiewicz até o biotipo da Kovalkiewicz é parecido com o biotipo da Rose então eu acho que é o melhor matchup para a Jéssica possível foi num timing perfeito a vitória dela em cima da Carolina foi de um jeito sensacional ela disse que ia fazer aquilo e fez que ia ganhar a Carolina no jogo dela foi lá e nocauteou rápido pois é cara foi um cruzado lindo no rosto no queixo ali ganha muita moral psicológico fica lá em cima da Jéssica e é a luta a ser feita ela e a Rose e eu acredito muito na Jéssica nessa categoria de peso como você disse é muito forte é rápida é boa de chão é boa de wrestling para botar para baixo a Rose de forma alguma vai tentar derrubar a Jéssica então vai ser na porrada ali na brutalidade não achei que ela foi não viu o copo meio vazio não viu o copo meio cheio e acreditei nisso também que ela foi para cima para nocautear foi para pegar tipo assim ó porque a Jéssica é o seguinte ela já falou para mim que a hora que as meninas sentem o peso da mão dela ela vê nos olhos as meninas arregalarem sabe elas arregalam os olhos assim com tamanha potência da Jéssica e ela é muito forte mas por exemplo a Ioana e a NG Jack sobreviveu sobe jogar ali de fora na distância a Ioana é quem e a NG Jack como é que está o seu polonês lamentável 20 anos de curso meteu um JG Jack resistiu mas aí a gente está falando da Ioana era uma fase diferente a Jéssica também era uma lutadora diferente apesar de ter dado um susto na Ioana agora é outra lutadora ela está mais experiente e eu acho que é um belo jogo para ela sim e tem um detalhe interessante eu falei com o Giliard de Paraná treinador da Jéssica logo na pós-pesagem que a Nico Montanho caiu fora e eu falei e aí Paraná vai oferecer para para a Jéssica lutar na de cima para tentar o cinturão contra a Valentina ele falou que foi sugerido mas que a comissão atlética barrou porque a Jéssica tinha acabado de bater 52 então se tivesse acontecido isso minutos antes momentos antes na verdade e que a Jéssica não tivesse cortado tudo ainda e não tivesse pesado ela possivelmente iria lutar na de cima e tentar o cinturão das 57 quilos mas aí não teve jeito já tinha pesado parênteses aqui para quem não lembra a Jéssica vem da categoria de 61 então 57 quilos está numa zona que ela certamente pode bater a Rose segundo o empresário dela disse que ainda está traumatizada com o ataque do Conor McGregor lá no ônibus que estilhaçou o vidro diz que ela não sai mais de casa há muito tempo então não sei como é que está a cabeça da campeã mas o legal seria fazer aí no 29 de dezembro um card das meninas você tem a Amanda versus Chris Borg você pode fazer Jéssica versus Rose e a Valentina Tchavchenko lutando pelo cinturão dos moscas que foi surrupiado aí da Nico Montanho que previsivelmente para muita gente aí não chegou a luta e que tal Valentina versus Joana e Oncheich pelo cinturão até 57 quilos elas são rivais históricas no Muay Thai a Joana vem de vitória ex-campeão da categoria de baixo que tal essas três lutinhas aí hein meu querido matchmaker Carlinhos acho que melhor do que fazer esse evento em dezembro só se fosse no dia internacional da mulher seria seria uma bela homenagem aí eu não sei se dá para casar o Carlinho com isso mas seria eu particularmente sou um grande fã da MMA feminina acho que seria sensacional as categorias estão boas e muita gente querendo aumentando bastante o interesse dos fãs aí por essas lutas acho que foi uma grande decepção essa não realização do combate da Valentina contra a Montano mas bola para frente fazer outra luta acho que no caso como a Valentina e a Joana já tem uma rivalidade latente que vem dos tempos do kickboxing justificaria de toda forma e seria um bom teste também para ver como que essas categorias femininas se dariam numa venda de pay per view acho que é um alinhamento cósmico aí raro que seria de fato bem maneiro de ver acho que pode demitir o Sean Shelby e contratar o Renato Rebelo que dá rota obrigado e seria muito interessante também para tirar o nome da Ronda Rousey que é o que todo mundo associa até hoje com o MMA feminino e construir novas estrelas dar um espaço para a Cyborg para a Amanda para a própria Rose e tal e aí o Brasil poderia deixar o evento com três cinturões porque a Amanda e Cyborg vai continuar no Brasil então teria três dos quatro cinturões femininos o que deixa claro que é o carro-chefe do MMA do Brasil hoje é o WMMA porque não tem homem nenhum com cinturão mas meu querido André na luta principal Tyron Woodley uma performance irretocável tirou o Darren Tio para nada Darren Tio coitado não acertou nenhum golpe um giro a cor da bola zero zero não acertou nada decente no querido Tyron Woodley que deu knockdown ground and pound e finalizou no Darcy Choke no triângulo de mão especialidade do teu querido companheiro de treino Miltinho Vieira e também rapaz pegou a faixa preta de jiu-jitsu não deu moral para ninguém não chamou ninguém disse que agora está focado em lançar um single com o rapper e Zé Maconha o Iskali mas aí na fila ele falou que sempre que ele chama alguém ele não é atendido então ele não vai mais fazer isso agora tem na fila o Dana White disse que o próximo desafio será o Kobe Covington estipula-se até que pode ser no UFC 230 que está sem um main event fazer Tyron Woodley e Kobe Covington eu aqui no meu devaneio na minha vontade de fã gostaria de ver Jorge Sampierre levantando o braço e aparecendo acho difícil que isso aconteça e Camaru Usman corre por fora para de repente receber o cachê para bater o peso e ser step novamente mas meu querido André o que você acha para o futuro de Tyron Woodley o que você acharia dele contra o Kobe Covington e contra o Jorge Sampierre depois de uma atuação tão expressiva o Tyron Woodley virou o favoritíssimo o bicho papão candidato a campeão Undisputed cara o que foi aquilo que atropelo foi aquele eu fiquei impressionado cara sinceramente não esperava não que eu não esperasse a performance do Woodley eu não esperava a performance boa do Woodley eu não esperava a performance pífia do do tio né cara infelizmente falou pra caramba estava empenhado bateu bem o peso e realmente foi muito abaixo da média não conseguiu soltar o jogo pode ter travado né o tio a gente não sabe o que aconteceu mas verdade é que o Woodley atropelou passou o carro mais uma defesa agora a quarta defesa de cinturão cara ele falou essa história do Colby mas ele disse que o Colby perdeu a vez ele tinha chamado o Colby pra dançar no UFC 228 o Colby falou que não ia poder então agora ele falou que não quer saber vamos ver agora o que vai rolar eu acho que contra o Camaro Usman e contra o Colby Covington o Woodley é favorito acho que tem um wrestling que equivale aos dois e na porrada ali na mão eu sou mais o Woodley tem a mão mais pesada é muito muito veloz é uma máquina de cardio então eu acho que o Woodley se daria bem com os dois mas você cantou a pedra aí Jorginho Jorginho São Pedro seria a luta perfeita nesse momento da carreira pra lutar contra o Tyron Woodley e tentar mais uma vez cinturão de 77 quilos mas é isso cara eu sinceramente eu tava torcendo pro tio eu acho o Woodley mala mas não dá pra gente misturar o lado pessoal com o do lutador e como lutador o cara é bom pra cacete já é um dos melhores peso meio médio da história de forma incontestável a julgar pelo recente shape pode ser que o Jorginho esteja mirando bater 70 quilos e pegar o vencedor do McGregor ou do Khabib e aí o Tyron Woodley teria que pegar realmente o Covington ou o Camaru Usman meu querido resende hoje hoje Jorge Sampierre versus Tyron Woodley com 77 quilos quem leva? eu apostaria no Woodley apesar de eu ser um grande admirador do Sampierre inclusive pra mim é o meu top peso português eu colocaria minhas fichas no Woodley acho que ele tá com um jogo muito difícil de ser batido e quando tava todo mundo duvidando dele ele mostrou que ele tá muito em forma ainda que não é mais aquele cara pragmático que sabe definir quando é necessário e explorou as brechas do tio que nem se encontrou na luta e definiu rapidamente sem se esvair muito porque naquele segundo round ele tava gastando muita energia talvez ele fosse prejudicado se a luta se alongasse mas ele foi capaz de definir definindo uma área onde muita gente nem sequer esperava que era no justiça é mas não se esqueçam que Jorginho tem aquele jab poderoso e estatisticamente tem o melhor o melhor wrestling da história do UFC o cara que mais quedou dizendo que é impossível não estou dizendo só que eu botaria no Woodley a única vez que a gente viu o Sampierre se complicando recentemente foi justamente contra um wrestler de mão pesada que era o o Johnny Hendricks foi a luta talvez uma das lutas mais duras da recente carreira do DSP pelo menos se a gente pegar essa trajetória recente dele ele fez algo ele usou muito do jab e conseguiu dominar o Josh Kochek tem uma característica também semelhante mas contra o Hendricks ele se complicou e com a velocidade do Woodley eu também acho que daria um duelo mais equilibrado não sei se eu ainda colocaria acho que o Sampierre não sei a história pesa muito a gente tende a levar muito isso em conta então eu obviamente colocaria o DSP com uma vantagem mas eu acho que tem elementos aí para poder complicar a vida dele sim o problema é que não dá para a gente fazer plano nenhum se tratando de George Sampierre o cara fica nessa de luta uma vez aí aposenta aí volta da aposentadoria ganha cinturão aposenta de novo não dá para a gente nem conjecturar muito o futuro de qualquer categoria contando com ele o que é uma pena ele fica naquela posição mais de superfights no nosso imaginário é e o George Sampierre considerar que é o George Sampierre cinco anos depois não é aquele George Sampierre que a gente vê já é um coroa que tem que escolher coroa entre aspas mas é um cara que tem que escolher as lutas dele aí porque né existe uma o físico chega para todo mundo todo mundo bate num teto físico diga Carrano eu queria também passar a bola para você perguntar se acha que o corte de peso matou o Darren Till e essa categoria não dá mais para ele de jeito nenhum e vai para o peso médio e seja feliz comendo essa era uma coisa que eu estava pensando cara se o porque o assunto da vez antes dessa luta era justamente a questão do peso do Darren Till e às vezes me pego pensando aqui se não foi um foco lógico porque também se não bater o peso não tem nem luta mas assim se não foi o foco todo direcionado para o corte de peso e outros aspectos aí do treino e outras coisas que a preparação ela tem que ser contínua então se ele às vezes não começou a cortar muito cedo enfim isso tudo pode ter prejudicado claro que só o próprio Till ou as pessoas próximas dele podem atestar isso mas é algo que me deixa sem sombra de dúvida pensativo também se não pode ter sido um favor eu só queria fazer uma observação foi a forma como ele conseguiu encurtar a distância rápido e efetivamente acho que a grande diferença do que fez dentro do cage tirando toda a parte que a gente falou da performance de um de outro dos estilos e tal mas acho que o grande pulo do gato para o Woodley foi a forma como ele encurtou quase que imediatamente a distância sem se expor muito chegou com não sei se pegou o Till desprevenido enfim mas encurtou de forma quase imediata e deu uma testada ali entrou no radiação e saiu e na segunda vez já entrou com tudo conectou um golpe bom e agarrou no clinch como se não houvesse amanhã então assim acho que isso também sob o ponto de vista técnico foi o que fez uma diferença tremenda para a vitória dele mostrando que realmente seus gameplays são muito bem feitos e a execução também porque às vezes não adianta você planejar bem se não consegue executar mas o campeão está não só com seus gameplays em dia mas também com a execução assim impecável a estratégia é muito boa ele que divide o campo dele entre duas grandes academias a Rufus Sports e a American Top Team tanto que ele tinha o Rufus no corner e o querido Jim Thomas também diga André estratégia parecida com a que ele fez contra o Rob Lawler foi para dentro contudo já acelerou no primeiro segundo de luta e matou se prendeu Rob Lawler você vê como ele mistura estratégias entre a do esperar pacientemente com a da blitz e vai de acordo com cada adversário o pessoal fala muito das atuações monótonas contra o Steven Wonderboy Thompson mas não tem como se avançar que nem um maluco no Wonderboy e contra o Demi Maia não tem como são caras que você tem que esperar não tem jeito é pois é e ele faz alguma coisa parecida claro não é sempre assim que ele faz mas ele faz uma coisa parecida com o John Jones que é tentar vencer os adversários no jogo do adversário porque você tem por exemplo contra o Tio quem diria que ele ia querer sair na porrada com o Tio quem diria que ele venceria por finalização todo mundo acreditava que ele iria direto nas pernas e querer botar pra baixo e foi pra porrada foi pra mão mesma coisa que ele fez com o Lawler então é um cara como o Carrano falou e falou muito bem é um cara muito inteligente e que vai na estratégia certinha Nesse sábado teremos o UFC Fight Night 136 Hunt vs Olienic direto do estádio Olímpico de Moscou primeira vez que o UFC pisa na Rússia é um Fight Night tem o Hunt Olienic tem o Jan Blakovic contra o Nikita Krilov que volta ao UFC ele já teve uma passagem acabou não renovando foi lá pro Fight Night virou campeão meio pesado do Fight Night nocauteando até o Maldonado e agora retorna tem o Shamil Abdurakimov contra o Andrei Arlovski o Arlovski é pelo russo galera tudo da região tem o Thiago Pitbull Alves pegando a carne de pescoço Alexei com o Tchenko 18-0 no MMA vindo da Rússia não pode ser coisa boa tem o Sibidolo contra o Khalid Murtazaliev o Dinsu Dinsu contra o Peter Yan também outro bicho brabíssimo campeão do ACB monstro aí peso galo o Kawan Johnson que está aí vai ser tentando se livrar dele o cara vai pegar o Rustam Kabilov Desmond Green vai pegar o Marbek o Marbek Taisumov também outra pedreira tem o Marcin Prantino Prantino contra o Magomed Ankalaev Jordan Johnson contra Adam Yandiev Ramazan Miv versus Stefan Sekulik e o Marra porra tá difícil hein Merrape de Valestiv isso aí contra o Tarion War pessoal que tem medo que a Rússia passe o Brasil no número de lutadores número de campeões se você tem medo com o Rússio de Rússios no MMA nem assista esse card meu amigo que é capaz de a gente ver coisas assustadoras assustadoras como a gente já viu o Khabib e o querido Zabit Magomed Sharipov que já são realidades e outros russos aí chegando pra campeão o Nikita Krilov vai certamente ser um top dos meio pesados meio pesados principalmente pós Daniel Cormier pós John Jones com certeza não tem nenhuma dúvida tem muita gente dura chegando eu inclusive eu não falei mas eu acho que o Darren Till vai ser um peso médio bom vai incomodar vai ser um top da categoria ele é grande ele é grande até pra peso médio assim como o Robert Witt que era um meio médio subaproveitado acho que o Darren Till pode fazer esse mesmo caminho lembrando que o Theron Wood ele tirou sua invencibilidade mas esse card tá bem interessante principalmente por fã mais hardcore de MMA você tem pelo menos aí três ou quatro excelentes valores que podem se firmar no UFC como tops das categorias tem o Tyson Move tem o Peter Yan tem o Krilov tem o Kuntchenko vale a pena ficar de olho e a luta principal o Striker vs Grappler o Olenik é o homem Ezequiel aquele cara que te abraça deixa você montar te abraça e te informa posso fazer uma consideração aqui Renato? eu já tô dando uma olhada nesse card que eu tô escalado pra fazer as quatro principais desse UFC na Rússia e eu tava dando uma olhada no Kuntchenko ele é um russo 18-0 campeão do M1 Global já tem aí se não me engano três ou quatro defesas de cinturão do M1 Global e já bateu os brasileiros já lutou inclusive com o Eduardo Camelo que lutou o Brave o digníssimo evento do nosso amigo Carrano já bateu o Carlos Índio que é um veterano do MMA porra aí bota um cara um russo pra lutar em casa 18-0 campeão do M1 caralho assim porra que pica que o que o Pitbull vai pegar cara vai ser luta muito 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 difícil pra ele é e o Kuntchenko não é novinho não ele já tem 33 ou 34 anos se eu não me engano é um veterano também é 34 34 casamento ruinsíssimo né mas enfim esse é o FCE Moscou do próximo sábado eu vou me despedir aqui de vocês vamos embalar esse podcast meu querido Carrano um grande abraço a você meu amigo temos essa semana o abraço da cobrinha fala Renato temos sim cara é um abraço da cobrinha que foge um pouco aí da da lógica do abraço da cobrinha mas que vale porque o grande o grande mote é a ironia e enfim vamos embora que o abraço da cobrinha dessa semana é pro Aldi Amand Sterling que quando pegou aquela chave de joelho falou meu irmão hoje é meu dia tô garantido é nóis ninguém vai poder tirar meu feito aí quando foi pro vestiário e sentou viu o Magomet Jari Pó fazendo a mesma coisa poucas lutas depois e falou quer saber de uma coisa foda-se meu parceiro vou pegar minhas coisas e vou embora pra casa porque eu não tenho nem direito de ser feliz nesse lugar no fim das contas nenhum dos dois levou a performance da noite exato e talvez por isso porque se fosse só um deles fazendo isso era um negócio que não tinha aí o cara vai o negócio nunca acontece quando acontece vai duas vezes na mesma noite e aí com certeza é uma das grandes decepções da vida do Aldi Amand Sterling que merece que pensou quando finalizou já saiu pra galera agora eu se consagro é nóis e deu o ruizão pra ele então fica aqui então a menção honrosa aí ao nosso digníssimo Aldi Amand Sterling que conseguiu transformar uma finalização tão não por sua própria responsabilidade mas conseguiu transformar uma finalização tão rara em um feito banal digamos assim dentro do evento por conta muito aí do Magomed Sharipov e não ser premiado por isso assim como o Russo também é então o querido Sterling teria metido um Eric Cartman screw you guys I'm going home exatamente só pra adicionar aqui esse golpe foi batizado pelos americanos de A Esticada de Suloeve isso só tinha acontecido uma vez na história do UFC feita pelo Kenny Robertson e agora no mesmo evento aconteceu o número 2 e o número 3 Rezende um grande abraço meu querido como está Belém no Pará Belém no Pará está ótimo quente como sempre queria até complementar aí no comentário do Kahuno de repente como o Magomed o Brandon Davis pegou a luta em cima da hora e o Magomed meio que lutou em ritmo de treino eu fico pensando se ele não ouviu o áudio a minha externa de fazer isso no lado do vestiário e pensou no meio da luta pô quando eu estivesse nas costas não vou pegar no Mata Leão não vou fazer que nem aquele cara que fez no preliminar e pensou na hora deixa ver se eu consigo e aí finalizou também meu querido André um grande abraço esperamos você aqui no podcast antes cedo do que tarde beleza Renato show de bola posso só completar a teoria da conspiração aqui do Zabit e do Aljamem por favor ainda tem um detalhe o Aljamem treina com o Matt Serra o Zabit treina com o Cachorrão ambos alunos do Renzo Grace de repente os dois treinam isso na academia e tal e usaram na hora ali pode ser também mais uma pimentinha nesse assunto aí olha senhores foi um grande prazer estar com vocês novamente estava com saudade essa semana foi uma semana duríssima fiquei bem adoentado amidalite febre fudido ainda estou me recuperando e espero estar de volta aqui com vocês só dar um serviço aqui sabadão a partir de 11h30 da manhã tem UFC na Rússia horário mara horário bom né 11h30 da manhã sábado card principal começa 3h da tarde show de bola então um beijão aí a todo mundo que acompanha aqui o sexto round estamos juntos quando precisar é só chamar meus treinos estão no horário do podcast né Renato as segundas então está ficando um pouquinho complicado mas vamos ver se a gente consegue uma brechinha no horário para estar sempre aqui presente está bom um abraço a todos André você diria que você teve uma semana Gilbert eu não sei qual foi pior se foi essa ou se foi a da Tati quebra-barraco essa foi horrível vamos fechar por aqui um abraço a todos queridos se inscrevam no canal aquele joinha que vocês conhecem tudo que vocês já estão ligados um grande abraço até a próxima edição do nosso podcast It's all over!